Os finalistas do último Valorant Challengers também estão apostando na continuidade. Agora conhecida como apenas Liberty, a organização buscou reforço de Gleam para compor seu elenco em 2022, mas as trocas da equipe ficam só por aí. Além dos técnicos Riki e Hiromi, quatro jogadores que atuaram no Masters do Berlim são a base da equipe, Xion, Liasi, Missen e Crane. O objetivo é bem claro, unir o talento novo a um grupo de jogadores já calejados internacionalmente e assim voltar a disputar espaço nos maiores palcos do Valorant Mundial. O Gleam traz de novo para a gente muito talento individual, um jogador que a gente sempre esteve de olho. Ele já é um amigo nosso de muito tempo e a gente acredita muito no potencial dele. Ele não teve tantas oportunidades no ano de 2021 e a gente vendo esse potencial, acreditamos que ele vai somar muito para o nosso time. Tchau!